E aí pessoal, tudo beleza? Quem fala com vocês é o Renato e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você que me segue no Instagram já sabe que boa parte do meu conteúdo postado por lá é composto dos desenhos que eu faço de personagens famosos e fotografias dos meus bonequinhos ou figuras de ação. E para você que não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link com o meu perfil, caso você queira passar por lá e dar uma curiada. O que eu pretendo trazer aqui para o YouTube é basicamente o mesmo conteúdo que eu levo lá para o Insta, só que em formato de vídeo. Eu quero trazer bastante speed art dos desenhos que eu faço, vez ou outra algum vídeo tutorial ensinando como desenhar algo em específico e no caso dos bonequinhos, eu quero trazer unboxing, review, quem sabe até algum vídeo bastidor de alguma fotografia que eu tenha feito. Isso aí vai depender muito do feedback que vocês vão me dar. E agora falando sobre o conteúdo de hoje, eu resolvi trazer aqui para o canal um desenho que seria uma espécie de Versus, onde de um lado da folha eu vou desenhar o Godita e do outro lado da folha eu vou desenhar o Vedito, ambos personagens de Dragon Ball. Se você puder desde já ir deixando joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo nas redes sociais e até quem sabe deixar aqui nos comentários algum tipo de desenho que você queira que eu faça, estou aberto a sugestão, bora interagir. Agora que eu já falei demais, já me apresentei, já falei sobre o desenho de hoje, que tal mostrar o conteúdo? Música 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 E pra você que chegou até aqui no vídeo, com toda a coragem do mundo, tá aí o resultado final, Godita versus Vedito. Eu só queria deixar umas pequenas considerações antes de encerrar o vídeo, eu queria agradecer e muito quem tem se inscrito no canal, quem tá comentando aí embaixo, quem tá curtindo os vídeos, muito obrigado mesmo, mas muito obrigado de coração. E eu também queria dizer que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, todo o material que eu usei, quem tiver curiosidade, quiser pintar de algum jeito parecido, sei lá, tá todo o material que eu usei aí embaixo, tô aceitando sugestões, novamente, deixa aí nos comentários algum desenho que você quer que eu faça, já tô falando muito, esse vídeo tá gigantesco, então, muito obrigado a todos, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho